Música Não faça isso, porque se passasse isso Se estava com frio ontem, eu falei Você não está vendo nem as árvores balançar? As árvores estão todas paradinhas lá As folhas nem balançavam Ele já estava com frio Bada Maria Calor é melhor Calor anima Calor anima Calor não dá anima Calor não dá anima O calor ativa mais a marca O coração No calor o coração funciona melhor No frio é o rins No tempo seco É o vírgamo É o único pulmão Mais ruim No frio No frio No frio No frio tem uma Serra com alguma coisa Temer de triste É fluido né Serra A máquina é ligada E a máquina é ligada Está no palo O coração 485 485 485 485 485 485 485 Maravilhos 229, 258, 259, sensacional, falando da 259, 259, 229, 229, 229, 229, a vitória de todos, porque já existem muitos com o raciocínio bem desenvolvido e já quase pontos de levitado, porque uns são mais estudiosos do que os outros, e uns vivem mais ligados à energia racional, esses já estão com o raciocínio bem desenvolvido, já quase se comunicando através do raciocínio uns com os outros, muito que você fala, e muitos já sentem a parte positiva do raciocínio, que é que começa a acertar em tudo, e assim positivo do raciocínio por desenvolvimento do raciocínio, sendo o raciocínio um grande baluarte da natureza, por a fase natural da natureza e racional, ele cita aqui que muitos já sentem a parte positiva do raciocínio, na prática, isso acontece? Por exemplo, eu, nós aqui, todo mundo, vocês, simples, até assim, já tem alguma coisa que o raciocínio acerta na vida da gente? O raciocínio, muita coisa que vocês acerta aí, o raciocínio é o raciocínio, e aí é o raciocínio. O raciocínio está o passado, o presente e o futuro. O passado, você vai ver, quando você começar a fazer reconhecimento, você vai ver as fadas que você já passou, e funcionava o que não funcionava naquela fase. Por exemplo, quando você faz reconhecimento, você vê lá na fase do I.R.E.S., você vê que funcionava. Você não pode falar lá, desde o primeiro, desde o primeiro amarelo que ele fala. E nós vamos ter ainda, com o tempo, com o tempo, um governo racional. Um conhecedor de cultura racional do mundo inteiro. Mas, dali em diante, todos os governos vão ser racionais. Vamos estar lá desde o primeiro, que é o concravo racional. O que é o concravo? O concravo é uma assembleia para eleger alguma coisa. E o concravo racional é uma assembleia para eleger o governo racional. Aí você vê lá, nesse regime, que funciona. O governo racional é um regime de troca. Funciona. Toma lá da carne. Mas sem dinheiro. Que dinheiro. Onde tem dinheiro, tem ladrão. Onde tem dinheiro. Então, funciona, esse regime funciona de troca. Aí tudo fica baratinho. Um quilo de feijão. Um real. Um quilo de açúcar. Um real. Um quilo de carne. Um real. Uma dúzia de ovo. Um real. Um quilo de café. Um real. Igual aquela loja de 1,99. Funciona. Esse negócio é o seu reconhecimento. Lá atrás você vê que funciona. É o tempo do Irens. Então vai voltar. No governo racional. Pelo tempo, não existiria outro sistema mais fácil. Aí o dinheiro vai lá embaixo. E quem é que compõe isso com o clave racional? É o governo racional. Mas o habitante do... Não. É o conhecedor. Daqui, por exemplo, daqui a 21 anos, vai começar a diminuir a quantidade de gente que nasce. Não vai parar de vez. Não vai parar de vez. Mas vai diminuir. Aí depois, 3, 4 anos que o povo começa a perceber que está diminuindo. E tudo isso aí facilita. Tudo bem no racional. Porque hoje é 7 bilhões de gente em cima da Terra. E olha que o racional superior olha todos eles. Todo dia. Todo dia o racional superior olha todos os habitantes da Terra e a Terra. Porque todos eles têm um habitante. Daquela pessoa. Às vezes a pessoa está pagando dívida. Mas tem um habitante lá dentro. O racional superior, seu nome é o maior. E no caso, então, isso aí vai ser quando a natureza vai começar a regular? O início? É, no governo racional vai regular. A natureza excepe o par. A natureza excepe o par. O início do paraíso com a Terra. Sim, vai começar a ir a funcionar. Às vezes, se olhando assim, se acha difícil. Pelo que está aí. É. Mas é com o tempo. O mundo do mundo está aí, olha. O mundo tem dono. O racional superior, ele controla tudo. Senão, os bichos já tinham botado fogo no mundo. E é uma das previsões do nosso Ardama. O ano passado, 2018, era para ter a terceira guerra mundial. Ele controlou. Porque ele é o dono do mundo. Ele não deixa. O mundo tem dono. Não é de abicharar. É. Às vezes, é umas coisinhas assim, deixa que é para lapidar. Mas, tem controle. É a situação da Coreia, lá, né? Então, ele está patente aí. E aí, tudo isso aí, você vai ver que o raciocínio, o passado, o raciocínio, lá no 171, 171 do shopping, vai falar que o raciocínio, o computador eletrônico do corpo. O que está nele, por ele ser um habitante internacional, está nele, o passado, o presente e o futuro. Por exemplo, no Ardama, ele enxergava o futuro com intuição dos habitantes do astral superior. Aí, ele fazia as suas previsões. O maior profeta foi o Ardama. Ele sentava com a bacia fia d'água, assim, e d'água. Mas, a bacia era só de arágua, só de arágua. Quem tem alguma coisa, ele vai olhar e mexer. Mas, a intuição, a transmissão, do astral superior. Desceu o milênio, a besta do Apocalipse. Ele profetizou a besta do Apocalipse. A besta do Apocalipse é a boa do Apocalipse. A besta é boa. Não é coisa ruim. O povo interpreta a coisa ruim. Por causa da lapidação do pensamento a ele. Olha aí a besta do Apocalipse. Não é, a besta é o conhecimento. Então, o Nostradamus falava tudo isso aí. Perguntou. Por isso, o senhor? Não é, porque ele é uma pessoa pública, né? Aí, por isso que eu estou perguntando, se é uma coisa ou essa. Mas, tudo isso aí você fica sabendo que é um raciocínio. Você vê, aos pouquinhos, ele está botando a manguinha ali fora. Se você está, mas que é pouco, você está percebendo. Porque ele está dentro da gente. E a ligação dele é só através da cultura. Você só desenvolve o raciocínio estudando a cultura racional. E quando faz, antes de você pegar o Cavaleiro da Concorda e ficar lendo. Você não vai desenvolver nunca. Porque o Cavaleiro da Concorda não é racional. Não foi ditado pelo seu Manoel. Tudo que o seu Manoel dutava, a energia racional materializava. E essa energia são os assuntos. Então, é a obra inteira. Os mil livros. Agora aí, João, como é que você vai distinguir quando é o raciocínio, tentando se produzir, ou quando é a natureza transmitir? Você vai saber. Você vai saber. Aqui é diferente. Porque a natureza ainda fala em pensamento. É isso. Para você. Mas você vê que o pensamento é diferente do raciocínio. O raciocínio não precisa ser pensar para falar. Não precisa ser raciocinar para falar. O raciocínio já substitui esse entendimento. É diferente do pensamento. Você pensa e fala. Vem na sua mente uma coisa que você fala com a natureza. São duas coisas aí. Você percebe isso. Dá para... A sutileza. Porque a natureza é a domínio do cristão. Então, você se comunica com ela assim. Ela permite na casa do fluido, né? A natureza, né? Sim. E o raciocínio já vai se comunicar diretamente com o raciocínio, né? O raciocínio é a grânula pineal. É a grânula pineal. É uma grânula pineal. Então, a grânula pineal é a mecânica racional. A grânula pineal. Já é a mecânica racional. Aí, dentro da grânula pineal tem esse habitat. Esse habitat que você materializa, aí você fica raciocinando. A grânula pineal não funciona. E fica assim, na casa, com todos os estudos. E essa comunicação entre os raciocínios também existe? Sim. E aí, o filme sabe, todos sabem. Não, mas eu digo agora, nesse momento, antes de haver a matelização do adicante... Isso se comunica. Se comunica com todos os raciocínios. Certo. A gente já tem essa capacidade. Ele, ao mesmo tempo, é uma grânula. Então, o raciocínio era uma coisa, naquela época, que ninguém sabia dizer por que esse orbe existia. Naquela época da ciência, ele via que tudo do ser humano servia para alguma coisa. Mas a grânula pineal não servia para nada. A ciência, naquela época, estudava. Aí, eles ficavam olhando, olhando, olhando. Mas serve para alguma coisa que está aqui na nossa cabeça. Aí, eles estudavam. Aí, a ciência de hoje, a gente está deduzindo que a grânula pineal é a grânula do sono. Mas não é nada disso. Ela não funciona. Ela só vai funcionar agora. Certo. E enquanto as pessoas falam também que existe uma frequência que ativa a grânula, ajuda no seu desenvolvimento. Essa frequência é uma frequência, né? Essa frequência é a energia racional. Essa é a energia de hoje. Então, eles já percebem a grandiosidade desse orbe. Tem um orbe nesse livro de 230 que fala que o raciocínio é um orbe de comunicação conjunto racional. Ele ainda está falando em orbe. Aí, nesse caso, ele está falando da grânula pineal. A grânula pineal. Porque, primeiro, você se liga ao habitante que já está dentro da grânula. Aí, esse habitante volta para o mundo racional e você fica usando a grânula pineal que foi feita por ele para se comunicar com ele. Daqui da Terra, você se comunica com o mundo racional, com ele, através de sua grânula pineal e por esse habitante. Daqui da Terra, você se comunica com a planície racional, através de sua essência. Então, são duas coisas aí. E tudo isso aí é desenvolvido há um tempo só. Nós estamos preocupando que quem não se conhece não sabe porquê. Quem não sabe porquê viram, não existe. Ele fala isso porquê a pessoa não compreendou tudo no livro, pois porquê grânis é antigo. Isso aí é logo na gente que se pega no livro. Só essas primeiras palavras do racional esperouco já estão dizendo a grâniosidade do conhecimento. Quando eu li lá, o ser humano nasce em cima dessa terra sem saber porquê, nem para quê. Nesse livro, vamos saber porquê. Então, eu já gostei daí, essa colocação que ele fez aí. Ah, esse livro é bom. As primeiras chamadas. É, as primeiras chamadas que ele dá lá. Está despertando ele. Aí quando você começa a se conhecer, é diferente. Mas é a realidade. Aí você tem que ir até o fim. São mil livros. Se você ficar só na obra, você só salva aquilo que te interessa mesmo. E não passa disso e também no imunismo. Você fica só enrolando, o tempo passa, porque não para. Você enrolando, lê de vez em quando. Acha que está sabendo de cultura nacional e não está. E o tempo está passando. Então, a obra são mil livros. Você tem que estudar os mil livros. Você estudando os mil livros, aí sim. Você tem o curso primário, secundário, superior e o curso supremo. Agora, se você ficar só na obra, você só tem o curso primário. E acha que sabe. E o tempo passa, morre, vai para as classes e entrega o outro só. Interessante, então, sobre isso... Porque tem livro aí que o racional superior chama a mesma atenção. Porque se não estudar todos os livros, não tem como desenvolver o raciocínio. O raciocínio foi feito para ser desenvolvido. E tem que estudar a obra inteira. E ele fala ainda assim, tem muita gente que não tem nenhum trabalho de ler todos os livros. A natureza corre. E o 229 ela está puxando a melena. Disse aí, é o jeito. E um exemplo disso, eu estava vendo aqui, ele fala que no início, né? A divulgação deve ser com poucas palavras e objetivos, né? Para que ele dava o histórico, né? Então, o que é? Você está no início, né? Agora, nos 235, ele já fala que falemos mesmo do racional, quanto mais melhor, né? Então, sim, aquelas coisas que você tem que falar, aquelas coisas que não vai chocar a pessoa. Certo. E que desperta o interesse de ler o conhecimento. Certo. Por isso que você tem que divulgar em palavras da obra mesmo. A divulgação, você leva o primeiro volume, você não vai divulgar com o início que está lendo. Você está no histórico lá em cima, então você tem que divulgar com o primeiro volume. E aí, a pessoa interessou, já dá logo para a pessoa. Mas, de qualquer forma, é melhor, quanto menos palavras é melhor, né? Aquelas coisas que mexem, mas as coisas que você já aprendeu, você sabe? Entendeu. E para você, se viu. Aí você faz bem simples, aí a pessoa desperta. Agora, conforme a pessoa vai lendo, 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 até ele chegar no outro nível. Mas, não acontece que tem muitos estudantes aí, que tem 30 anos, 40 anos ou outro. E está só no curso primário. E acha que já fez o primário, secundário e superior. Porque nos 21 da obra tem o primário, secundário e superior, nos 21. E a obra reta e treta é primário, secundário e superior. E os três amarelão. 21 da obra, 21 da reta, 21 da treta. E do primeiro curso histórico até os 50, é o curso primário. Mas, dos 50 até os 300, 355, é o curso secundário. E depois o curso superior. Aí, na relida, só que você ler os mil, você já garantiu sua volta. Você já está tranquilo. Aí, na relida dos mil, a gente vai fazer o curso suprêmico. Saber, realmente, a verdadeira origem da humanidade. Porque você vê no primeiro volume, surge muita dúvida. Não sei se você surge. Você vê lá, uns tantos saíram do mundo racional. Uns tantos é pouco. Saíram do mundo racional, estão em cima da planilha, e estão transformando em certeza. Mas, uns tantos, pelo que ele fala aqui, porque hoje tem muita gente no mundo, sete bilhões de gente em cima da terra, e foram só uns tantos. Aí, você fica naquela. Mas, como é o início, vai falar uma coisa, em flúvio, isso é o que, pá. Aí, você tem que ler. Porque são coisas que ele tem que falar lá em cima, não aqui. Os que vieram acompanhando, né? É, tem coisa que ele faz você entender que é isso aqui. Mas, quando chegar lá em cima, você não tem dificuldade. Aí, você vai ver. Então, é esse esclarecimento, esse entendimento, que vai abrindo vidência, vai imunizando a pessoa. Mas, na relida. Sr. João, que integral que não começou a nascer a segunda vítima e deputada? A segunda vítima e deputada? É, que somos nós. Como nós temos. Mas, em que integridade foi? Décima sexta, décima sétima? Ah, não. Foi décima sétima. Ah, quando começou, veja bem. Quando começou, décima... Na décima sétima, que começou mesmo a Rosata Vida. Décima sétima, ainda não tá sendo. Na décima sétima, que começou, nasce e morre, nasce e morre. Esse é o Rosata Vida. Mas, já tinha iniciado o mostrinho. O mostrinho, já é em cima da terra. Então, já faz parte da segunda vinte e uma eternidade. Tem coisa que ele fala do degrau, daquele degrau que coincidiu com tal eternidade da segunda vinte e uma eternidade. Porque, na realidade, não é pra mim, é pra Shell. Aí, eu falei Shell, se não me engano, acho que foi na décima sétima eternidade. Décima sétima? Mas, eu acho, se achar, é muito vago. Décima sétima sétima degrau. Não é? Eternidade em cima da terra. Não vai fazer confusão. É na descida, a primeira descida. É, a primeira contagem é os degraus que a gente desceu. Vinte e sete. Isso aí já tá completo. Vinte e um degraus já tá completo. Mas, nessa contagem aí, falta um degrau ainda. E a vigésima segunda. Esse um que falta, vai corresponder sete da segunda. Da segunda. Mas, aí que tá. Esse sete da segunda, que é a fase racional? Representa a fase racional? Não. A fase racional já tá aí desde 1903. A fase racional foi fundada em 1903, quando nasciam habitantes do mundo racional. Aí, já foi fundada. Aí, trinta e dois anos depois, que houve a mudança de fase da natureza. Então, a fase racional iniciou quando o senhor Manuel nasceu. Aí, houve a mudança de fase mesmo, oficial, em 1935. E o final dela é na vigésima segunda eternidade. E vai, que são essas sete eternidades do foco. E ele fecha com o foco do amor? Com um degrau. Um degrau pro foco e sete eternidades. E tem um livro que ele fala assim, que a gente já tá na vítima e meia? Mas a gente ainda tá falando daqui, daqui da primeira. Porque no 27, ele fala que foi oficializado, em 1935, a 21. Iniciou com um, vai voltar com um, que é a vigia da primeira. Assim tem o plano. Pode falar. Em relação a alguns que não obedeceram o alfabeto astrológico. Uma dúvida que tem é o seguinte. Eles inauguraram a estratégia, né? Os que não conseguimos obedecer, né? Agora, e os habitantes deles? Não ficavam aí em cima, aguardando? Não, é por isso. Como foi um estampo, ou, que saiu do município por cima da planície, quando a planície desceu, quando a planície tava lá embaixo, é que ela começou a transformar, mas ela já tava lá embaixo. Aí, se não viesse mais ninguém, era fácil de voltar. Porque, como era pouco, aqueles que nasciam em cima da planície, em cima da resina, já... É. Como não tinha morte, ele ficou sendo um raciocínio dos monstrinhos. Aí os monstrinhos viram um monstrinho, depois viram um monstro. Tudo isso aí não é morrer, aí não dá. Até chegar civilizado, aí veio a fase. Seguiu aqui e acabava. Aí, esse estampo. Mas por que que aumentou a população? Por causa desse outro grupo que saiu depois. É, do rodador, né? Sim, do rodador. Aí, o racional superouro, chamou a atenção dele. Mas, mesmo assim, eles, fazendo uso da liberdade, continuou. Aí, eles vieram acompanhando. Aí, como ficou aqui, eles já ficaram aqui, pra começar a usar alguns gatos de gato, é que eles começaram... É, então, aí eles mesmos botavam outro, botavam outro, mas não vingavam. E, como essa turma já tava aqui embaixo, eles só me enqueceram. Aí, sendo orientado pela natureza, aí foi pegando um pouco de massa aqui, massa aqui e não habitando. Aí, começou a aparecer uns filhos. Os filhos desses. Mas, usando esse, alguns, como uma experiência. Mas, o grosso mesmo, que foi só que eu usava a vida. Aí, ficou um toque ali. Aí, ele se ensinava pros filhos, o filho seguia e voltava. E, assim foi. Mas, não tava dando tempo. Não tava dando tempo, porque esses outros estavam aqui. E, as duas energias estavam aqui, querendo levar o progresso pra frente. E, a deformação continuando, não é? Sim. Porque deu causa a mais uma coisa. O gelo magnético. Sim, cada vez se deforma mais. Então, mas, esses que não obedeceram, eles inauguraram a astrofeira. Agora, os habitantes também voltaram pro astrofeira? Não. Fica no espaço. Então, no espaço ainda largando, né? No espaço, é. Igual os que ficam hoje em dia, né? Sim. Ah, tá. Só volta, do Rosário da vida pra cá, só volta com conhecimento racional. Sim, mas esses, diante do Rosário da vida que desobedeceram, voltaram também? Os habitantes? Os aparelhos que voltaram. E os habitantes foram pro astral superior, então, até hoje. Então, mesmo dos que desobedeceram. Mas, esse, você estava falando desse que vinha na companhia. Não, não. Loutor, exemplo antes dos que... Os aparelhos, eu quero... É, do alfabeto astrologico, dize obedeceram alfabeto. Porque não ensinaram pros vídeos. Não, não. Pois é. Você estava falando com os filhos. Eles não ensinaram os filhos. Isso, é. A ensinaram. Aí, eles desobedeceram, mas já era aqui. Aham. Já era aqui embaixo. Aí, como eles não ensinaram, ninguém seguiu mais, isso aí. Estou mexendo na terra, olhava para a cama na mão e falava, falava que não era para mexer na terra, mas ele começou a desobedecer e não ensinou para os filhos, aí os pais desses, os pais, ele tinha que, só morria uma vez, era uma transformação só, aí a natureza transformou ele, tirou ali da vista, mas ficou no espaço, sem saber o que fazer com ele. Aí, esse daí, aí a natureza começou a emendar esse daqui, na classe interior, que existia duas só, animal racional e animal irracional, os primeiros que nasceram do chão também, aí não tinha ligação nenhuma, e muito diferente dos irracionais de hoje. Aí, eles que ficaram sendo os aparelhos dele, ficaram sendo os primeiros regiões, e os habitantes dele, no espaço, eles não voltaram. Então, é isso aí, né? Então, é isso aí, né? É, no astrócio superior, né? Porque, é, ficou, não. Não, no astrócio superior, não. No espaço. Ficar no espaço, no espaço. É. Os que voltaram para o astrócio superior, Os que obedeceram. Os que obedeceram, eles se viram. Aí, hoje, os que se viram aqui, os que se viram aqui, os aparelhos, então, hoje já são um habitante nacional, e os habitantes dele estão mostrando as periões até hoje. E, na feijão, a natureza, a gente já sabe que a natureza é em pressa, né? Mas, como você falou dos 21 anos aí, aí, essa pressa dela, no caso, é, se refere, essa diminuição de pessoas aí para começar a 21 anos, daqui a 21 anos, ou já começa... Então, daqui a 21 anos, é, daqui a 21 anos, começa a parar de nascer. Não é parar de vir. De ver os corpinhos, né? Nosso corpinho vai parar. Aí, alguém só vai perceber, esses estudiosos, né? Que tá, parece que tá nascendo de pouca gente. Aí, que eles vão entender que tá diminuindo. Aí, daí, já passou um ano, um pouco. E a população cada vez mais velha. Aí, vai começar. Então, os cientistas estão estudando em fama? Agora, hoje, ainda tá doido gás. Ah! Cuidado! Isso que eu fazia, né? Carmezinha! Se for pouca, põe duas! Não satisfeitos, cientistas estão arrumando o sistema de... E aí, aqui é o... Como é que ele é nome? Com a Géria, né? Com a Félix Píria. Ah, Lívia, Lívia, Lívia... É, Lívia, Lívia... É, Lívia, Lívia... É, Lívia... É, Lívia, Lívia... É, Lívia, Lívia... É, é... É, é... É, então... Sobre o livre-arbítrio, cara... Você não acha assim que o livre-arbítrio foi o grande impasse da humanidade? Não. Por que que surgiu o livre-arbítrio da vida? Porque que a gente faz uso da vontade, do livre-arbítrio, da liberdade... Porque no mundo racional, como o racional que a gente faz uma mudança, ele dá liberdade. É um poder, tá? Então, esse poder dado por Deus, não serve pra cá. A natureza tem controle sobre isso? Você tá com vontade de fazer isso aqui. Ela transmitia as consequências. É você decidir se fazia ou não. Esse era o alimento da natureza. A facilidade da natureza. Você via... Você brigava com alguém... Aí tinha aquela transmissão. Mata ele. A natureza é a transmissão. Não faz isso. Não pode, coitado. Quer dizer, enche a sua cabeça. Aí você desistia. Isso aí é dali. Hoje não. Como não tem o alimento da natureza... É só Exu mesmo que transmitia pro cara matar. Mas a natureza não tem que levar não. Aí não tem a natureza. Aí você brigava com alguém... Que Exu... Mata! A imaginação. Na escola. Regaça. Aí... Faz vida com a natureza. Não tem direito. Mas você não acha que... O livre-arbítrio é o grande travesse entre nós e a natureza? Que complica a vida da natureza. Complica. Hoje eu acho que... O grande... A rapidação da natureza... É o livre-arbítrio do ser humano. Ou eu tô enganada? Então... Ela tem um limite. Quando a pessoa faz muita vida... A solução é descer de classe. Tá. Esse é o seguinte. Outro ponto pra ele. Já que o livre-arbítrio é o imperativo nosso e tal... Observa-se que as orientações racionais mais fortes... Que é a obediência, persistência e a paciência... Se você observar bem... Todas elas... Atingem diretamente... Se a gente for inteligente... A qual procedimento? Primeiro que... Por exemplo... Não é à toa que essa pessoa tem que ser obediente. Não é à toa que o pai falou... Tem que ser persistente. Não é à toa que o pai falou... Você concorda comigo ou não? Sim. É por isso que o pai repete. É por isso que o conhecimento cai. As instruções... Pra você não descer de classe... Tá aí? É meu livro. Ele vai explicando tudo que aconteceu... Né? Por causa do livro de abril... O que está acontecendo... E se continuar evoluindo... Vai ficar pior... Então ele dá... Estruções... Orienta... Tudo é através do conhecimento. É você estudando... Você se baseia no conhecimento. O que você não está estudando... É você está... Na fase da liquidação. Porque tem a fase da liquidação... Que está liquidando tudo. Porque... A liquidação... Entende... Que é para não... Nem perder tempo. Liquida... Já vai para as partes do interior... Para não perder tempo. Porque falta sempre... É ter cuidado. Então... Para não perder tempo... Já vai... Fazendo a pessoa... Essa liquidação... Mas tem a recuperação... Que é a fase nacional... A recuperação... Vai... Que é... Que é... Que salvar... Que dá conhecimento... Até chegar ao momento certo... E você transformar em contato. Porque você ainda tem uma transformação... Ou vai... Ou racha... Ou vai para cima... Ou vai para baixo... Então... Está aí... Desenvolvendo raciocínio... Você vai para cima... Cada um vota para o seu lugar... O habitante vota para o mundo racional... E você vota para o mundo racional... Aí que você vai ser um habitante... Para você... Ficar igual a ele... E se não... Se basear pelo conhecimento... Você está na fase da liquidação... Qualquer coisa pode derrubar você... Mesmo você que está com o livro na mão... Mas só lê de vez em quando... Está na fase da liquidação... Se você já leu os mil... Você já pelo menos está garantido... E se não leu... Leu 30 vezes por exemplo... Tá... 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 Milionário... 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 Que grandeza... Que grandeza... Que grandeza... A fase da vida... É... O tempo está... Bem aí acabando... A Lua está aí mostrando... Aqui há 21 anos... A Lua está fazendo uns 4... 4 em 15 dias... É... Menos não... É verdade... Ela é uma patrana... Porque ela mostra... A Lua mostra... A Lua é um relógio... Que mostra... A contagem regressiva... Do fim da matéria... Os 4 da Lua... É feito pela... De... Da deformação... Então... O tempo está tão deformado... Que este rápido... E a Lua devolve... Este rápido... E a Lua devolve... E também... Vai ficar esperando um jeito... É o tempo... Demorava mil anos... É... É... Mil anos... O Pai falando isso aí uns 176... Mil anos... Mil anos para fazer um quadro... Mil anos... Quero dizer... Eu tenho que passar bem devagar... Não... Você temo, eu tenho que pagar... Eu tenho que pagar... Eu tenho que pagar... E mais que um fim do pensamento, a natureza parou de alimentar. A natureza é uma das cinco potências que ajuda a desenvolver o raciocínio. No caso, ela teve a função de preparar a humanidade, de ter cinco, para a fase. E para quem não se conhece, ela faz a indução natural da natureza, que é induzir o ser humano a se conhecer. Agora, como é que ela trabalha sendo uma potência, desenvolvendo o raciocínio de quem já está comigo na mão? Bom, em primeiro lugar, começou com ela mesmo. Preparando o ser humano para a fase racional. Só que a natureza não sabia. Ela preparou o ser humano sem saber. Tem livro que o pai fala. O natural da natureza, o natural da natureza é o mundo racional. O natural da natureza preparou a natureza para a fase racional. É o mundo racional. Então, ela vinha preparando ela e todos os seus feitos, sem saber. Na fase racional que ela começou a saber. Desde quando o senhor Manuel começou a nascer, ela já ficou alegre, porque sabe que é da sua origem. Já foi da sua origem. Porque nasceu um ser humano que ela não sabia. Mas cumprindo a materialização. Não desrespeitou ela e foi o maior exemplo que foi o ser humano. Despeitou a natureza e tudo. E com todo o poder. E assim foi dando prova para ela, para as duas energias. Então, a natureza é as duas energias. Não vai confundir. Porque na obra, o pai fala a natureza é a ser de paz. Mas quando você estiver relendo, você tem que prestar bem atenção no que ele está falando, na frase. Às vezes ele está falando da ser de paz para quem está pela primeira vez. Mas você já separa um ponto lá. Aí você entenda. O que ele está falando assim. E às vezes ele fala duas, três vezes. Cada vez que ele fala, ele faz um trocado de palavra. Aí na terceira vez é que você vai entender. O que ele está falando assim. A primeira vez é para quem está lendo pela primeira vez. Aí depois, se a pessoa está lendo, se prestar atenção, é como se estivesse a primeira vez. Quando você já estiver fazendo a separação, aí você vai ver que na terceira vez que ele repitiu é que você vai entender. E é para você. Então, a natureza preparou o ser humano. Está sendo e morrendo, mas sendo e morrendo, mas sendo e morrendo. Ele fala em transmontão e a reencarnação. Mas ele fala que o que reencarna é o habitante. Ninguém tem sentido para o povo. Não vai fazer confusão. Então, a pessoa morre, o habitante desmaterializava. O povo transformava. Quando eu vinha de novo, vinha o habitante. Materializava. Aí o habitante fazia a grande material, que é a mecânica racional. E a mecânica elétrica e magnética fazia o corpo. Aí ficava lá. Então, ficava nascido e morrendo. Nascido e morrendo. Sendo preparado pela natureza. Até chegar a fase racional. Chegou a fase racional. Aí a natureza cumpriu a sua missão sem saber. E agora ela sabe. Agora ela está cumprindo, continua cumprindo, mas sabendo. Mas sabendo. E assim ela vai. E ela tem todo o poder. Porque tudo é dela. Tudo é futebol. E aí, João. O... 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 É. Eu estou aqui vivo, né? Eu transformei. Eu vou para a terra. Creo matéria para a terra. Malificante. No caso, já dei uns mil livros. A volta garantida do malificante. Malificante igual supplement. Eu vou para o planeta do 요,edes. Sim. Se você morrer sem sua grana final entrar em funcionamento, aí como você já lê os mil, nem que você lê os mil sem entender nada. Você lê os mil e não entendeu nada. Sua volta está garantida. Porque o seu raciocínio faz o que ele lida. Aí ele narra e lida. Aí ele começa a mostrar como você já lê os mil, ele está desenvolvido. Aí na religião, você começa a estudar, ele começa a mostrar. Aí você começa a raciocinar. Até você perceber que isso é raciocínio. Isso é pensamento. É porque ele fala na voz do raciocínio. A voz do raciocínio, ele chega com um amadurecimento, ou até mesmo ali que o divino dele. Da maneira dele falar. Porque o raciocínio fala sem voz. Pois é. Não tem voz. É diferente do pensamento. O pensamento tem voz. Você escuta a voz e o pensamento. Raciocínio não tem. Ele fala a voz com uma leveza. Abrecina. É menor. Passou rápido. É noite novo. Hora nova. Estou todo mundo fora nova. Estou todo mundo fora. Estou todo mundo fora. Casamento espanhol. Casamento de viúva. Isso era na época do rei. Ele falava assim. Juga com sol, casamento de raposa. Fui curioso, né? Com essas histórias. Olha, veja bem, excluídos, excluídos, elétrico e magnético, eles contam, mas é uma brincadeira, é uma brincadeira. Eles contam o que a natureza falou, amanhã vai chover, a energia magnética. E a outra falou, a elétrica falou, não vai chover amanhã. Aí eles ficavam em dúvida. Ele disse que no outro dia fazia chover e depois abriu o sol, fazia chover enquanto as duas não resolvessem. Mas é brincadeira, você vê que até eles têm a barra. Até eles brincam. Porque eles não sabem, eles não veem a natureza. Só fluídos, elétricos, magnétricos, não controlam isso aqui. Eles não sabem, eles pensam para falar. Aí eles já tiraram essa brincadeira. Eles não veem a natureza? Não veem. Os fluídos, elétricos, magnétricos. A natureza é duas energias. Elétricos e magnétricos, eles não veem? Eles não veem. Porque fluídos é matéria. Eles que caçam tudo ali, que faz chover. Eles que afastam o sol aqui. E o sol está viretão lá. Se eles tamparem, o sol está aqui. Aquela região está no escuro, está chovendo. Aí eles limpam tudo e continuam o sol. Não tem esse daí. Eles não veem que sempre. Faz chover, mas não guarda chuva? Não guarda chuva? Não guarda chuva? Não guarda chuva. Não guarda chuva. Não guarda chuva. É diferente. Não é o Zé Chú não. Não é o Zé Chú não. O Zé Chú é outra coisa. O Zé Chú está lá em paz. Como é que eles pensam que tem que fazer a compromissão? Vem, eles pensam. Eles pensam e eles são responsáveis. Esse setor de lapidação, de fazer chover, de clima em tal lugar. Então eles passam recebendo orientação. Eles pensam e fazem. Aí combinam com o outro e faz. Mas quem controla é as duas energias. As duas energias. Se eles não veem a natureza, obviamente eles também não veem o astral inferior. Não. E o magnético? Como é que fica? O magnético está aqui debaixo. Tá o Zé Chú? Não, não. Magnético ou a baixa da natureza? Não. Magnético é a natureza. Mas não tem o magnético que está a baixa da natureza? Não. Mas quando ele fala assim, só o magnético? Duas energias. Elétrico e magnético. Energia. Esse é a natureza. Aí tem os fluidos elétricos e o magnético. É outra coisa. Mas tem o magnético? E tem só o magnético. Ok? O barco. O Zé Chú. É só o magnético. E esse então? Esse daí, como é que interagem com esse? Alguma coisa? Não, ele nem vê. Na liquidação? Pode não ver. Só vê a gente. Um barco. Só vê seu marco. Só vê seu marco. Tem uma cadeira que eu pego aí em cima e fecho aí. Com o habitante do astral inferior. Aí ele chega e senta. Eu falo pra ele. Não senta ninguém nessa cadeira não. Aí tem hora que a cadeira está vazia e eles ficam dando sal. A cadeira está vazia. Ele não vê. Tem hora que está ocupado. E eles não vê. É um habitante do astral inferior. É um habitante do astral inferior. Essa é a energia. Isso é um ciclo. Tem um espaço. Tem um espaço. Tem um espaço. Tem um espaço. Então, eles interagem aqui na fase nacional. Era na fase do segundo milênio. Não, não. Digo agora. Como você falou. Tem uma coisa. Não, agora é de vez em quando. É. Ele só aparece pra pôr nacional. Sim. Mas isso tem a interferência assim. Pra ajudar o estudante. Ou fazer alguma coisa. Quando há necessidade. Quando há necessidade. Quando há necessidade. Então, a pessoa com a obediência racional. Quando há necessidade. É um espaço. Quando há necessidade. Então, ele vai ter isso tudo aí. Tudo. Ele vai ter uma jogada toda aí. Você vê. Que é o conhecimento racional. É, muito. Né? Por que? Porque nós somos mais sofreridos. Nós não tínhamos a culpa. Nós era planície. Que estava plantinha. Mas não estava na hora. Então, uns habitantes, uns tantos ficaram em cima. É planície que desceu por aí. Por isso, quando a planície começou a se transformar, ela ficou revoltada com esses habitantes que estão de cima. Aí todo ser humano nasce revoltado. Olha, o ser humano nasce revoltado, porque somos matéria. Só em você ser um corpo de matéria, você já tem aquela agonia, aquela revolta. Nós somos matéria, matéria é o mais sobrevendor. Seis, busca-se. Um, dois. Natália, você está na qual? Natália. Atenção. Qual? Trezentos. Certeza? De repente. De repente. De repente. De repente. Um. Um marco que se lembra. É possível uma pessoa... transformar em um nicho? Transformar em um nicho? É. Transformar no nicho. Aí em vida, e ficar vindo, quando a pessoa morre, as casas caíram. Mas primeiro tem que passar por lixo. Toda a hierarquia lixo, para depois se deixar correr assim, a pessoa morrer. Aí fica o processo de transformação. Aí a natureza não deixa, deixa correr. Depois está automático. Aí depois de virar vicórdia, invisível, invisível. Aí vai virar energia e depois virar exu, quando a pessoa desce de classe. Aí passa toda a hierarquia do exu. O exuzinho é o exujão. Aí depois tem os irracionais do espaço também. Que não é exu, é irracionais. Aí dali é que vai descer de classe. Mais rainha. Aí vai nascer com macaco. Às vezes a ciência fala, mas o homem vem do macaco? Ele não vem do macaco. Ele vai pro macaco. Se descer de classe. Se descer de classe, ele vai pro macaco. Ele não vem do macaco. Ele vai pro macaco. Ele tem músculo na face. Igual o ser humano. Aí depois ele fica mais distante do ser humano. Vai pra gato. Gato continua aqui. Aí depois vai pra cachorro. Aí cachorro não rio. Cachorro não é sério. Você brinca porque ele tá sério. Porque já tá distanciando da classe de um homem. Agora se a natureza é tirada de exu e colocar na classe que ela quiser, é outra coisa. Mas que vai transformar, vai. Então é isso aí. Então quando virar ser humano, virar bicho. Mas nesse caso assim, não tem como. A não ser que um exu materialista artificial dele comecei um homem. Que depois se transforma num bicho. Aí outra coisa. É uma apresentação teatral dele. O bicho. O exu. Agora na ciência, lá no início. No início da ciência. Em experiência. Alguns médicos da experiência. Eles resolveram tirar a grândula pineal. De uma pessoa. Eles viam que a pessoa não batia muita bola. Não. Experiência. Mas naquela época. No início da ciência. Eles tiraram a grândula pineal. Porque não sabia. Que função tinha. A pessoa virou bicho. Em vida. Cresceu pelo. Cresceu pelo. Não. A cor. Com um bicho mesmo. 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 Então foi a experiência. O espírito não pode virar. Não pode virar. Não pode virar. Não pode virar. Continuou sabendo pra que serve o que ele tem. Sabe? Eu sou. Hoje sim. Só que eu não estudo a cultura racional. A função certa da grândula pineal. Você. Uma grândula. Quando ela entrar em funcionamento. Ela vai produzir o hormônio. Racional. É diferente. Aí a pessoa vai ter um prolongamento do gene de vida. Porque o hormônio racional. Ele vai controlar todos os seus hormônios do seu corpo. Todas as suas grângulas de suporte, a pireóide, a pireóide, as plantas adenais, por um hormônio só. Quem faz isso é a pituitária. Ela produz vários hormônios e controla a cabeça da pessoa. E a grângula pineal, um grande funcionamento, só um hormônio só vai fazer o sol. Porque a pituitária, ela produz vários hormônios, para poder controlar a pireóide, a pireóide, a planta adenais, a planta adenais, tem que produzir vários hormônios. E quando a grângula pineal, um grande funcionamento, só um hormônio só vai fazer isso aí. Mas por enquanto, tá. Agora sim, quando você já leu os rios, você está desenvolvendo. Assim que você leu o rio, acende o led. Esse led vai acender com o controle. Você tem que procurar onde está o controle. O controle está no conhecimento, no saber. Vai procurar entender. Baseando nos mil livros que você já leu. Aí você vai achando o controle. Aí você vai ver que não é difícil desenvolver o raciocínio de evidência, porque está tudo lá no controle. É só questão de um tempo de tempo. Quanto você leu os mil litros e acende o led? Assim que você leu os mil litros, acende o led na sua TV. Aí essa TV só vai funcionar por meio daquela luzinha de evidência. Quando você aperta o controle, aí a televisão funciona, né? E assim você tem que cazar onde ele está o controle. O controle está dentro do conhecimento, nesse nível. Aí você vai achar. Tem nada. É? Mas a gente não quer dizer que a gente não gosta. Dá nada, é só você raciocinar. Olha, o senhor João, tem tanta gente aqui que já leu e ainda não conseguiu achar esse controle. Está todo mundo no led aí. Ninguém conseguiu achar esse controle para ligar. E aí? Na hora se ligar. Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil, mas não é. Esse controle pode impedir o controle da natureza dessa vida. Não, é complicado. Isso aí vai ser levitado. É. Nós temos bem... Mas isso aí é da natureza do eletromagnético. Nós temos dentro do cérebro um achado que liga e deliga na gravidade magnética. Mas esse conhecimento para essa parte, como é que você adivinha? Não, esse é do eletromagnético. Clareando as coisas racionais, aí você tem o alcance. Também. Isso daí. Seu jovem? Ele é eletromagnético. Aquela senhora que ele aí comprou, já leu trinta vezes. Ela não conseguiu achar também, não? Conturou? Legal, conturou? É, então. Vai procurando entender. É o entendimento. É o saber racional. É o saber racional. É você vai saber a verdadeira origem da humanidade completa. A origem da humanidade completa. Por enquanto, você não está sabendo completa. Agora sim. A gente procurou dar as coisas que você está entendendo. Aí você vai saber a origem da humanidade completa. Agora, se você nem leu os mil, fica só enrolando na obra. Enrolando o livro da obra básica. Você não sabe nada. Não, eu não estou falando de igualdade de obra básica. Eu já estou falando de quantas pessoas que já leu mais de uma vez. Você vê que vocês estão em melhores condições. Você só vai estudando. O livro que você está, vai estudando. Todo assunto, você estuda. Porque todo assunto ele repete várias vezes. E essa repetição é importante. Além de estar ligando você ao seu habitante, está esclarecendo também. Mas sabe qual é a dificuldade? É o sentimento. O sentimento está gravado um pouco de baboseca na cabeça. Você começa a ler, você começa a passear. Até quando você está lá, não é de andeiro. É vindo de ler, você não sabe todo mundo. Então, o que você tem que fazer? Contruação na leitura. Pegou no livro, começa a fazer pontuação. Pode ir até com dedo assim. Quando vem aquele pensamento, você acelera. A leitura. Se acelera prestando atenção, é aquele pensamento fácil. Mas você continua na leitura. Daqui é o ponto que você está sabendo o que ele está falando. É assim, não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Tá bom. Eu vou acessar no leitura. Uma técnica boa seria você pegar um assunto que ele fala no início da obra e ir separando. Porque depois ele vai falar lá na frente. Para você ter o entendimento da obra e ir separando no início, no meio e no fim. Então, a natureza é uma coisa que você tem aqui. Que comanda as sete patas. Mas você diz, mas então tem duas naturezas? Sim. As sete patas, para quem não se conhece. E as duas energias. Então, você sabe que são duas. E para isso, claro, todo o assunto do livro, você ter essa visão do início, do iniciante e para quem já se conhece. Ter sempre essa questão. Aí você vê uma reportagem aí. Aí o repórter fala, olha lá, a natureza está revoltada. Terremoto matou muitas pessoas. Ele está falando lá em sete patas. Eu entendi. É, terremoto. Mas você se entende lá, já separa aí. Você já separa na hora. Ele fala a natureza do implante, não é? Isso. Que é sete patas. É sete patas. Aí ele vai ver, mas por que a natureza está assim? Ah, patas tetônicas, o caralho de águas. Aí é a ciência. Aí é a ciência falando. E diz que são patas. É, que não tem medo. Não tem medo, não tem medo. É o... Nemensão. Lá, não tem medo. Mas não é. Isso aí é a natureza. Tem aquele terremoto. Que é a própria terra. A própria terra dá uma... A acomodação. A acomodação. Mas aí a própria terra, sem consentimento, dá a natureza. Tem nada que vem com a natureza. Aí foi a sete patas. Para você, enrola tudo. Ah, meu Deus. Só que aí é pouco. Não é, não é foco. E quando existe liquidação de várias pessoas, aí você sabe que é a natureza liquidando. Liquidando. Aí você tem que separar. De uma forma atrasada. Para fazer nascer de uma forma adiantada. Para fazer nascer de uma forma adiantada. Para fazer assim. O pessoal lá, a gente tem que fazer com o pessoal lá. Vamos lá, onze. Onze, senão eu já estou de fora. Onze. Onze. Onze já tocou? Onze. Onze. Ah. Quando ela não toca, porque não tinha nenhuma música que cabia, gozinha. A elogia só tentava aprender. A elogia só tentava aprender, porque não tinha nenhuma música que cabia, gozinha, 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 gozinha. Sobh off, irmã, gozinha, 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 gozinha. Em 43, ele vai explicar o que é a justa força e razão, ele fala na obra, na verdade. A Samara. A justa força e razão é o sol, a água e a terra. E tem o vascal superior, a natureza e o... Magna, cadê a obra? São três. São três forças do sinasal. A primeira justa força e razão é o mundo racional, astral superior e astral superior. A segunda justa força e razão é a energia mediadora, a energia elétrica e a terceira justa força e razão é a existência do amor. O sol, a água e a terra. Não está nesse livro aí. No 30. Quem? No 30. No 30. No 30. Sim. Olha o seu som na realidade. Eu fiquei com medo de falar errado. Eu fiquei com medo de falar errado. Entendeu? Eu fiquei com medo de falar errado. Eu fiquei com medo de falar errado. O. Ai o outro correu lá, correu lá, tirou a bola e colocou uma perra aí. A blirca. Ai o imperio... Agora a poesia vai tocar, a poesia vai roger. 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 para trabalhar o emprego eu falava com o dono senão eu também vou trabalhar eu já falava eu estudo a noite ele até me elogia aí não falava que era que era aí aí você já é quando eu ficar trabalhando eu estava falando aí eu vou botar 10 minutos para vocês chegaram o carro aí aí você enrolava até 6 horas eu disse, ó, agora só na terra aí preparava, lavar, montava e aí chegava o carro aí e o terminal tava comigo, mas eu estudo eu liguei muito, eu estou a 5,4,5,4 a 5,4,5 a 5,4 a 5,4 o carro aí tá lá e você trabalhava devagar e aí aí você fica lá o registro de volta e aí você não no seu carro mas no meu carro aí quando chegar no final do ano vai pegar enfim né e aí recebo acho que é e aí se olhava lá a gente ia tá sem fora Eu estava cheio sem luz. Eu ficava fazendo horas. Eu estava. Cargava a mão e ficava ligado. Na hora de bater o ponto, casca fora. Aí, quando estava a 6h, ela partiu, ele disse, ei, qual os carros aí? Eu tenho que ir para a escola. Mas você não está me vendo? Ele disse, não é certo. Ele disse, não é certo. Ele disse, não é certo. Ele era bem tranquilo. No outro dia se resolve. Esse filho só chegou em aquela ventura. Vitorado, hum, estes. Não não rolava, não. Pegava, trabalhava. Vão passar a ser os carros que um tinha problema, e aí você achava a Robinho. Aí você fica tortito, sabe? Onde estava a cabeça tão funcionar? Aí me houve. Aqueles carros que uns cautelos, eu não estava. Problema polícia, seguinte, Então eu já tinha um caderninho, não tinha aqueles carros lá que eles olhavam pra saber, olhavam pra saber. Aí você só ia roncar. Mas eles não queriam. Então é jogo disso tudo. Nessa época eu não tinha vigência ainda. Não? Não tinha nada. Mas o negócio era só estudar. A noite. Então a gente estudava a noite. Tinha uma cara com uma rapona e pegava. Então, na verdade, todo mundo está ruim, mas na verdade chegou a se manter a calma. É para lá. Ah, o serviço é para lá. Agora eu acho que ele não vai falar que não. Você tem que estar firme. É, aí você diz, ó, resolve isso na sua casa. Tá bom. Deixa eu ir na minha casa. Mas não se esqueça, amanhã você vê. Isso aí é para lá que dá. Quando mais você tem ali fora do horário, É. 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 Conhecimento É. É. Isso aí precisa. É. 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 a minha vida antes do seu corpo, a minha vida antes do seu corpo, a minha vida antes do seu corpo. Então, a contagem é uma colher de chave, o racionônio que tem o corpo. Por que você sente conhecimento, vai acumulando, vai acumulando o seu sentimento no conhecimento racional. Aí você vê que tem mais isso aí, além das coisas que você está tentando entender, tem essa contagem a seu cabelo. E essa evolução é a mesma coisa? A evolução do raciocínio significa isso? Não. Já é outra coisa? Isso aí é para abrir a vivência antes de entrar em funcionamento. Obrigado. E aí